Ora bem, precisamos que ponhas os headphones agora, Virgul, para ouvires. Temos aqui coisas para tu ouvires. Coisas graves, coisas muito importantes. Então, Virgul, o Carlão já esteve cá um par de vezes e há três anos, quando cá esteve connosco, falou do teu outfit, da roupa que usas. Repara. Preferias que o concerto de rinhão dos da Weasel nunca acontecesse ou usar a roupa do Virgul durante um ano? Epá, essa é duríssima. Epá, fogo, é muito difícil. Porque eu gostava de fazer esse concerto. E nós estamos à espera há muito tempo. Obviamente nós vamos aqui dar-te a oportunidade de responder, finalmente. Mas como já passaram três anos, vais responder aqui com juros. Não vamos a uma pergunta sobre o Carlão, vamos a uma edição inteira do nosso Passadeira Vermelha, a que chamámos Carpete Marrom Especial Carlos Nobre. Vamos lá. Olá, bem-vindos ao Carpete Marrom Especial Carlos Nobre. Hoje vamos comentar a roupa do conhecido rapper Carlão, ou como faria mais sentido, do rapper Calção. Porque aquela obsessão em mostrar os gêmeos e as canelas devia ser estudada. Por exemplo, o seu colega Virgul também usa calções nos concertos, sim senhora, mas depois tem uma roupa de adulto no camarim para trocar, não é? O Carlão sai do concerto e continua a parecer uma criança do estrenato que sofre de gigantismo. Virgul, queres comentar a obsessão do teu amigo de quase 50 anos por usar shorts? Já falaste seriamente com ele sobre este assunto? Repai, eu acho que foi uma forma, outra forma que ele encontrou de se manter jovem. E viver para sempre, como ele canta. Porque houve uma altura que era o put-pack. Pois era. Sem o puto e agora se calhar os calções mantém ali de alguma forma esse lado jovem que ele tem também. Muito bem. Agora, a questão é, e aquelas t-shirts sem mangas? Não fazem sentido. Por exemplo, o seu colega Virgul também usa t-shirts dessas nos concertos, mas o Carlão não tem o corpo do Virgul. O Virgul está todo bombadão. Está ali todo fresco. Eu atrevo-me a dizer que estamos na presença do Mitch Buchanan da Caparica. Olha, eu não me importava de me afogar só para ser salva pelo Virgul. Já percebemos. Pelo Virgul. Já achei. Nós estamos aqui a falar do Carlão. Ah, pois é, pois é. Virgul, quando olhas para o Carlão e o vês a usar as mesmas t-shirts sem mangas que tu usas, não pensas, este tipo não tem bíceps para usar isto, ao pé de mim parece uma foca. Uma foca. Quero comentar. Não, pá, na verdade as mangacavas dão muito jeito por causa dos concertos. A gente passa muito mal, não só com o calor das luzes e o calor natural também do tempo e então as mangacavas dão imenso jeito de usar. Não assa a axila. Nada, nada, nada. Não assa a axila. Foi um creme gordo. Não, não foi um creme gordo. Muito bom. Barram-se no camarim. E agora, uma questão direta para terminar esta edição do Passadeira Vermelha, especial. Virgul, vais obrigar o Carlão a cumprir a promessa e usar a tua roupa no próximo concerto só para ele sentir o que é ter muito estilo durante duas horas? Não, até porque os concertos vão acontecer. Por isso, não, o Carlão tem o estilo dele próprio e está aprovado. Para mim está aprovadíssimo, pode andar assim. Que bom colega, que bom colega de banda braga. Muito obrigada. Muito obrigada. Não perca na próxima semana mais um episódio da nossa Carpet Marrom. Obrigada, Virgul. Obrigada. Chama-se Outro Planeta Música, que já se pode ouvir e encontrar entre tudo. E vais andar por aí também em concerto a solo. Sim. Exatamente. E haver as datas nas redes sociais. Isso.